Oração da manhã Coragem Senhor Deus, estou aflito e me faltam forças. Eu sinto medo, me sinto pequeno e oprimido. São tantos problemas que às vezes me perco e me falta ação para mudar. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti com todos os meus esforços e fé. Ouça as minhas palavras nessa oração. Peço, Senhor, que seja comigo como foi com Davi. Que mesmo sendo o menor dos seus irmãos, Tu o levantou para reinar em nome da Tua glória celestial. Tu fizeste ele enfrentar leão, urso e até gigante. Mas contigo, ó Deus, ele venceu. Seja comigo também, meu Deus, eu te clamo. Todos os grandes nomes da Sagrada Escritura tiveram coragem porque o Senhor os ungiu. Tu era a força deles. Pegue em minha mão, Senhor, e seja comigo também, pois sou o Teu filho. Se Tu, ó meu Deus, é por mim, quem será contra? Dá-me entendimento para que eu possa fazer a Tua vontade e assim que eu desfrute de toda a Sua proteção. Senhor, livra-me desses pensamentos de fraqueza, de escarcez, das crenças limitantes. Livra-me dos meus traumas de criança que me impedem de ser o homem vitorioso que o Senhor me construiu para ser. Livra-me de todos os lixos imorais da minha vida e que eu tenha coragem de me afastar das pessoas ruins, mesmo que essas pessoas façam parte da minha história e até mesmo da minha família. Dá-me a coragem de vencer o medo, ó Deus. Eu preciso de coragem para ser de hoje por diante uma pessoa melhor, consciente de que tenho um Deus em minha vida, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus onipotente, e que me guiará e guardará por onde eu for. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.